A ação do pai de Neymar com Helena, filha caçula do atleta. Eu vou falar aqui pra vocês o que está no site metrópolo.com, reportagem de Gabriel Lima. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Neymar publicou as primeiras fotos ao lado de Helena, sua filha com a Amanda Kimberley, e assumiu a paternidade da bebê. Dessa vez, quem aproveitou para homenagear a pequena foi Neymar Pai. Ele publicou a imagem da neta no Instagram e mandou um recado a ela. Família crescendo e a felicidade vai se multiplicando. Que Deus continue nos abençoando e protegendo. Helena, um beijo grande. Logo, logo estaremos juntos, declarou o homem, adicionando a música de Goodness of Golden, de C.C. Uínas. Entretanto, ele apagou a publicação original na sequência, mas republicou dessa vez, sem citar o nome da neta caçula. Deixe aí o comentário de vocês.